Me recordo ainda com muita saudade de um grande amor que eu tanto quis Morava na roça e sendo bem pobre, eu juro por Deus que eu era feliz Mas porém um dia mudei pra cidade, com grande emoção eu me despedi Depois de um beijo ela disse chorando, ficarei querido esperando por ti Depois de dois anos voltei pra revê-la, mas foi muito grande a decepção Ela já estava casada com outro, matando pra sempre minha ilusão Eu a vi sentada em uma pracinha, baixou o rosto ao me ver passar Talvez fingindo não me conheceu, ou foi para mim não vê-la chorar Eu queria tanto pedir-lhe desculpa, se fiz recordar o nosso passado Também desejar-lhes felicidade, porque nunca fui um ser respeitado Só mentira e peço se está me ouvindo, talvez recorda o autor desses versos Porém se ela tiver esquecida, da capa do disco tem meu nome impresso